As duas estão perigosas Não pensem em falso na zona, mano, toma cuidado Sem nenhuma vacila, já com cautela Senão seu peito vai virar um alvo As minhas esquinas viram armadilha E se eu sinto que o queijo tá chamando rádio Ah, ouviu seu ex, ele me copia Isso pra mim é tão chato Me náutico como melhor Isso que ela diz quando eu viro ela de quadro E ela forma melhor Desplugue da ilha, eu tenho melhor contato Eu deixei cabelo de produtos e fiquei mais forte O melhor trilha do mercado Apesar dos querendo meu passo, eu não tô afim Tenho melhor contrato Tenho galera pra fechar o camarote Tô escutando gritar em meu nome Sede de cash, também tenho fome É por isso que ela geme em meu nome Os trôs caindo, batendo na terra São as balas cantando por mim Eu tô meio lento, eu não lembro seu nome Desculpa o efeito do linho As paredes da área não estão de fone Então não se intimam o meu nome Sede de barra, também tenho fome É por isso que ela geme em meu nome Os trôs caindo, batendo na terra São 47 cantando por mim Eu tô meio chapado e a perna não mexe Essa porra é o efeito do linho Eu não sou p***, mas eu tô de azul Dami 21 do entende Milão Se acordou a bebida de noite Ela vai acertar seu coração Está aberta a temporada de crimes Manda seu lado roubar sua mansão Vou derrubar 5 mil do seu lado A meu filhote num cacaião Fofogar nos cana Dor tirupo, auto pistola na beca Treinando esplana Fica quieto senão o bando te pega Te é fanfarrona Esplanando o cor dos amigos do tráfico Acabou teu papo Sete palmas da terra com teu namorado G9 é sim Fica quieto pra tu morrer velhinho No sapatinho Me levanto na pista fazendo mardinho Só vapo vapo Nas piranhas safadas quieto toma de graça Sem muito papo Só vi canção nas pretas safadas da barra De a noite pilha Pega essa grana de vidro com a minha família Na adrenalina Fica na frente que o trem te passa por cima Tu achar que é cria Para de graça que eu nunca te vi nas casinhas Bota a calcinha Até palhaço se finge pagando de pia Mas não pense em falso na zona, mano, toma cuidado Senão não vai se vilajar com cautela Senão seu peito vai virar um ao As minhas esquinas viram armadilha Se eu sinto que o queijo tá chamando rato Eu vi o seu ex, ele me copia Isso pra mim é tão chato Me náutico como o melhor Isso que ela diz quando eu viro ela de quatro Comigo ela fuma melhor Desplugue da ilha Eu tenho o melhor contato Eu fechei cabelo de produtos E fiquei mais forte O melhor drile do mercado Apresários querendo meu passe Eu não tô a fim Tenho o melhor contrato Desplugue da ilha 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 Desplugue da ilha